Salve, salve moçada, sejam muito bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. Hoje o nosso papo é com Hugo Farias, empresário, corredor, palestrante, que correu 365 maratonas em 365 dias. Tem muita história para contar o Hugo aqui no nosso Arena Podcast. Primeiro, eu quero falar dos nossos apoiadores. Academia BiHap, um centro esportivo completo com mais de 3.600 metros quadrados, natação, natação infantil, musculação, crossfit, ginástica, beach tênis e muito mais. Academia BiHap fica na rua Bento Viana, 609, no bairro Água Verde, em Curitiba. Também conosco aqui no Arena Podcast, a Riboc Park Shopping Barigui. Roupas e acessórios para atletas de academia, corrida de rua, crossfit, corrida de montanha e muito mais. A loja da Riboc é fantástica, vale a pena conhecer. A Riboc fica ali no Shopping Barigui, em Curitiba. E também a nossa apoiadora, a Seward Comunicação Integrada. Muito obrigado pelo apoio e pela ajuda aqui no nosso Arena Podcast. Hugo Farias, maratonista, escreveu o livro Projeto Propósito, Nunca é Tarde, para escrever uma nova história, história sensacional. Hugo, seja muito bem-vindo ao Arena Podcast. Vamos falar um pouco sobre esse projeto, Projeto Propósito. Eu quero saber de onde veio esse projeto, de onde surgiu essa ideia e como é que os médicos que te ajudaram nessa empreitada receberam essa proposta. Sabia que isso ia acontecer, só pedia que eles dessem o máximo deles, fizesse o seu melhor. Com o tempo, eu acreditava que o resultado ia aumentar a confiança da equipe e assim aconteceu. Mas no início, houve sim uma certa preocupação. Decidiram embarcar junto, mas com alguns receios. E você teve que comunicar essa transição de carreira e como é que a sua família reagiu a esse projeto tão inovador e ousado que você realizou? Não foi fácil, porque ninguém está preparado para esse tipo de decisão. É uma decisão muito radical você simplesmente mudar de uma profissão tradicional. Eu fui muito bem-sucedido na minha profissão. De repente, falar que não quer mais isso, que quer correr uma maratona por dia, ninguém está preparado para esse tipo de situação. Então, houve sim uma certa resistência, tanto em casa quanto familiares. Mas eu sabia que com o tempo eu receberia apoio. Eu sempre apoiei a minha esposa em todos os sonhos dela. Claro que eram os sonhos mais palpáveis, né? Meu sonho era um sonho muito incomum. Então, gerou sim uma certa resistência, mas em nenhum momento eu pensei que isso pudesse colocar em risco o meu relacionamento. Pelo contrário, a gente é muito família. Mas eu sabia que com o tempo ela me apoiaria. E assim aconteceu. E uma maratona por dia, ao longo de um ano, gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. Você recebeu ali perguntas como, será que ele vai aguentar? Vai apresentar problemas físicos? Recebeu esse tipo de questionamento? Sim, recebi muito. E é uma preocupação natural, né? Porque correr uma maratona já gera um grande desgaste. Mas tudo é um processo. E também tinha todo o acompanhamento, né? Fizemos uma análise da minha biomecânica antes de começar. Fizemos um amplo trabalho de fortalecimento, de aumento de volume de corrida. Como isso já havia sido feito anteriormente, lá na Europa, eu sabia que era possível. Então, junto com a equipe multidisciplinar, eu sabia que eu conseguiria chegar lá. E eu não iria correr pra performance, sim pra resistência. O objetivo era chegar até o final. Mas eu recebi muitas críticas, recebi muitos questionamentos. É natural, o ser humano tem muitos medos, né? Medo de se lesionar, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de crítica, medo de julgamentos. Eu também tinha esses medos. E aí, pra cada um dos medos, eu tracei um plano de ação. E eu precisei controlar esses medos, controlar os riscos e seguir em frente. Eu sabia que receberia críticas, né? E como é que foi o planejamento? Você traçou pequenas metas, por exemplo, semana a semana, mês a mês. Como é que foi isso? Sim, tinham diferentes metas, né? Controles. Em termos de atingimento de objetivo, o objetivo maior era 365. Mas eu tinha metas intermediárias. Cumpri a primeira semana. Depois 30 dias, 60, 90, 100, 120, por aí vai. A gente sempre ia acompanhando a evolução, a resposta que o meu corpo dava, né? Então, com a nutricionista, a gente acompanhava todo o plano alimentar, o ganho, a perda de massa magra, a perda de peso e o ajuste do cardápio pra poder... Porque o peso era uma grande preocupação, principalmente a questão de massa magra. Então, precisava comer e consumir aí 5.600 calorias, no mínimo, pra poder aguentar esse volume de corrida todos os dias. Então, tinha acompanhamento psicológico, tinha acompanhamento médico, mas as principais metas eram metas de atingimento das maratonas. Isso ia mostrando o que a gente precisava fazer pra ajustar a rota. O ritmo tava ok, precisava diminuir o ritmo, o consumo de carboidrato, de hidratação ao longo das maratonas, ao longo do dia, tava adequado ou não tava. Então, tudo era parâmetro de análise, exames de sangue pra saber a resposta que o corpo dava também. Ponto de vista de sais, de glicemia, testosterona, vários parâmetros inflamatórios também. Era tudo medido e acompanhado mensalmente. Qual que era a média de tempo que durava uma maratona? E o pace que você procurava buscar, tinha algum objetivo ou você ia dia após dia, dependendo da sua performance? Como é que era isso? Eu não corria com meta de tempo, né? Corria pra resistência, mas eu conseguia adquirir um condicionamento físico que me permitia correr pra 4 horas diárias. Um ritmo ali, um pace de 5,40, mas não era o objetivo. Comecei assim e me sentia bem. Minha frequência cardíaca ficava em torno ali de 140 batimentos, a média. O trajeto tinha uma certa altimetria, então quando pegava uma subida aumentava a frequência cardíaca, depois voltava. Na média da maratona ficava abaixo de 140, o que era o esperado. Porém, eu continuava emagrecendo. Então, até mais ou menos a maratona 140 foi nesse ritmo. Algumas maratonas foram sub 4, depois eu me lesionei, teve uma lesão. Aí precisei caminhar. Depois, quando eu retomei a corrida, eu percebi que não precisava correr pra 4 horas. Então, eu diminuí, tirei um pouco o pé. Quando eu retomei a corrida, eu corri pra 4 horas e meia, o que dava ali um pace de 6,20. A minha frequência cardíaca abaixou a média pra 130. Tava muito mais confortável, consegui manter o peso. A recuperação também era mais favorável. Então, foi nessa média. No geral, das 365, ficou ali em torno de 4 horas e 15, 4 horas e 20 de tempo líquido, 5 horas de tempo total. E a preparação pro dia seguinte, como é que funcionava? Você tinha uma rotina ou era dependendo do desempenho do dia anterior? Tinha um recover? Tinha, tinha. O recover é um processo, né? Ele consistia na alimentação, tinha que ser uma alimentação bem balanceada, 60, 70% de carboidrato, mais ou menos 30% de proteína, hidratação ao longo do dia, mais ou menos 4 a 5 litros de líquido durante o dia, 2,5 a 3,5 durante a maratona, dependia do período do ano, verão, inverno. Sol, não precisava dormir pelo menos 6 horas por noite. Assim que terminava as maratonas, eu sempre mergulhia as pernas numa banheira com gelo. O gelo tinha um efeito anti-inflamatório, contenção do processo inflamatório. Fisioterapia, né? Duas vezes por semana. Fortalecimento também, porque quem absorve o impacto é a musculatura. Então, a musculatura estando preparada, as articulações, elas são minimizadas, poupadas. Então, tudo isso fazia parte do processo de recuperação. O sono era importantíssimo. Às vezes, eu não conseguia dormir 6 horas, dormia menos, em algumas situações. Mas, no geral, eu consegui manter essa média de sono que era importante para o processo de recuperação. E dormia bem, dormia direto, acordava, óbvio, com dores, né? Cambaleando. Mas, assim que vestia a roupa, já saía para correr. E você levava esse projeto como se fosse um trabalho. Exatamente. Eram 5, 6 horas, focados. E você tinha a rotina de uma vida normal. Exatamente. Eu fiquei dedicado ao projeto. O projeto virou o meu trabalho, né? E eu precisei encaixar isso na rotina da família. O melhor horário que eu encontrei foi na parte da manhã. Porque eu sou pai, né? Tenho duas crianças, Vinicius e Alice. E eles estudam na parte da manhã. Então, assim que eu liberava eles na alvanha escolar, eu estava liberado para trabalhar. E a minha esposa depois ia trabalhar também. Então, terminava ali por volta de umas 10h30, 11h30 da manhã. Fazia o processo de recovery, reposição de sais, carboidrato. Tudo aquilo que eu perdi durante a maratona, banheira de gelo. Esperava meus filhos, almoçava com eles. E depois fazia o resto das coisas na parte da tarde, né? Sejam coisas da família ou do projeto. Reunião com psicóloga, com fisioterapeuta, com nutricionista. Fortalecimento, alongamentos, treinos de mobilidade. Tinha todo um processo. Você sentiu medo em algum momento, Hugo? Eu não senti medo. O momento que mais me assustou foi o período da lesão, que foi por volta da maratona 150. Eu tive uma forte dor na virilha, que depois foi constatado por exame de imagem, que era uma pulbalgia. Tratava-se de uma pulbalgia. E ela me fez caminhar. Primeiro na maratona 143, depois na maratona 150. Aí a equipe médica entrou com medicação. E nesse dia, a primeira vez que ela apareceu, eu estava no quilômetro 35. Ali eu senti uma dor que eu não tinha sentido até então, né? Porque você aprende a conviver com a dor. E aquela dor estava muito intensa. Depois ela ficou muito mais forte até o momento que eu não conseguia mais caminhar. Então ali me deu muita preocupação. A preocupação do tipo, será que vai acabar aqui? Então eu fiquei muito assustado. Mas acionei a equipe, consegui chegar em casa. Segui o protocolo receitado por eles. E decidimos, em comum acordo, caminhar. Então eu caminhei por oito dias consecutivos. Aí esses dias a maratona levou dez horas. Mas não tinha volta, né? Eu pedi demissão, muita coisa já tinha acontecido. E era previsto, na análise de risco, era previsto caminhada. Então eu me preparei pra caminhada. E caminhava ali. Começava às cinco da manhã e até às quinze da tarde. Depois eu intercalei caminhada e corrida. Até conseguir voltar a correr 100% novamente. Levou aí mais ou menos uns 30 dias. Esse foi o momento mais preocupante. Mas medo mesmo, assim, estava gerenciado, né? Estava com equipe. Talvez se eu não tivesse uma equipe, o risco teria sido muito maior. O medo teria sido muito maior. Por isso a importância de ter uma equipe multidisciplinar. E como que você fez pra que essa equipe, formada por diversos profissionais, trabalhassem de uma forma integrada? Porque é preciso. Porque no final, o produto final, o objetivo final, era o Hugo Farias. Então todos tinham que estar alinhados com o único objetivo. Sim. Bom, cada um deles estava habituado a trabalhar de forma individual, né? Então, convidei dois treinadores de corrida, nutricionista. Então, um dos grandes desafios foi, de fato, conseguir fazê-los trabalhar de forma integrada. A gente tinha um grupo no WhatsApp. A primeira grande demonstração de trabalho integrado foi realmente nesse momento da lesão. Que aí todo mundo abraçou, né? A causa já era. Tinha passado das 100 maratonas. Então, todo mundo ali, a confiança da equipe já era maior. E eles vindo daquela situação, todo mundo colaborou, todo mundo trabalhou ali com mentalidade de solução. Eu, naturalmente, precisava ser o agente integrador, né? Então, eu que movimentava a galera toda, como eu chamava, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, os treinadores da equipe do Incor, todo mundo debatia. E a gente estabeleceu o protocolo a ser seguido. Dali pra frente, tudo funcionou de forma mais integrada, colaborativa. As pessoas compartilhando as informações uns com os outros, dando as opiniões, debatendo. Mas, até aquele momento, era ainda um pouco difícil. Eu que fazia as pontes, assim, individual, às vezes, fora do grupo. Porque eu percebia que as pessoas tinham um pouco de receio de se expor, né? De colocar a opinião diante dos outros. Então, tem muito disso. E depois eles vão ganhando confiança, vão ficando mais abertos ao trabalho integrado. E você tinha apoiadores, patrocinadores pra esse projeto? Ou você foi conquistando isso ao longo do projeto? Ou só depois que você escreveu o livro? Eu tinha uma grande expectativa de conseguir patrocínio ao longo do projeto, né? Essas foram das coisas que me moveu a, de fato, querer escrever uma nova história. Eu achava que, por ser algo inédito, chamaria a atenção das marcas. Elas gostariam de fazer parte disso. Só que isso não aconteceu por vários motivos. Primeiro, eu não tinha histórico. Eu nunca fui profissional, atleta profissional. E o meu histórico na corrida era nenhum. Eu não tinha currículo. Eu tinha corrido uma maratona na minha vida e estava me propondo a correr 365. Então, o projeto, na verdade, representou mais risco do que oportunidade. Os patrocínios que eu tive foram nos eventos comemorativos que a gente acabou fazendo. Maratona 100, 250 e 3005. Então, isso teve bastante patrocínio. Só foi possível por conta da participação dessas empresas. Então, sou muito grato a todas elas. Tive um patrocínio mais para o final do projeto de um colégio, o Colégio Limit. O reconhecimento veio da educação. Então, foi muito prazeroso. E também tive um grande patrocínio do supermercado São Vicente, que é aqui local, que acreditou nessa história e continua acreditando. Temos uma parceria ainda, pós-projeto. E o que fica de aprendizado é isso. A jornada é sobre construção de uma nova história. Você primeiro precisa gerar resultado. O patrocínio, muitas vezes, vem posterior a isso. Posterior é o que você constrói. A não ser que você já tenha construído algo dentro do esporte. Aí é mais fácil. Esse foi o meu aprendizado. Então, eu decidi... Quando eu percebi que seria muito difícil conseguir patrocínio financeiro, eu busquei apoios e arquei o projeto com recursos próprios. Tem dois capítulos que me ganharam, me saltaram os olhos aqui no seu livro, Projeto Propósito, Nunca é Tarde, para descrever uma história. Quem está acompanhando no YouTube e no Spotify consegue ver aqui a imagem. Que são, Hugo, foco na solução e também escolha as contas que você quer pagar. Conta um pouco pra gente sobre esses dois capítulos específicos. O primeiro, qual que foi mesmo? Foco na solução. Foco na solução. Eu sempre... Eu acho que a... O fato de eu ter vindo da carreira técnica, né? Minha formação é técnica, tecnologia em processamento de dados. E toda a minha carreira foi com tecnologia. Eu prestava serviços. E eu prestava... Eu fornecia soluções. Eu precisava resolver os problemas dos clientes. Então, a minha vida inteira foi resolver problemas. Ter foco na solução. E mais do que nunca, no projeto, a mentalidade precisava ser nisso. Primeiro, positividade acima de tudo. Encarar tudo com positividade. Mesmo num momento de dificuldade. E pensar sempre na solução. Porque de nada adiantaria você ficar chateado. Ou achar que não vai conseguir. Achar que não vai dar certo. Cara, eu larguei tudo. Tinha que dar certo. Não tinha outra alternativa. Eu não entrei nessa pra ver se ia dar certo. Tinha que dar certo. E pra dar certo, você tem que acreditar. E sempre buscar soluções. Aconteça o que acontecer. Qualquer que seja o problema. Então, essa era a mentalidade de foco na solução. E a outra... Escolha as contas que você quer pagar. Escolha as contas. Esse foi um tema muito polêmico, inclusive. Tem algumas postagens. Porque na linha daquela pergunta que você fez lá no início. Recebi muitas críticas também. A grande maioria eram analogios. Pessoas que de fato estavam se sentindo inspiradas. Porque o propósito do projeto era inspirar pessoas. Eu recebia muitas mensagens positivas. Mas eu também recebia algumas mensagens não tão positivas. De questionamento. E uma dessas mensagens era essa aí. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. E repetidas vezes. De diversas pessoas. E aí eu parei para refletir. Poxa, por que? Eu acho que isso fala muito com os medos. Os medos que nós naturalmente temos. De arriscar. De morrer. De se lesionar. De isso ou daquilo. E esses medos, muitas vezes, eles acontecem por desconhecimento. Como eu estava com a equipe. Eu estava ciente do que eu estava fazendo. Eu não estava indo para a performance. Estava com todo o acompanhamento. Médico, clínico, etc. Eu sabia o que eu estava fazendo. E eu decidi pagar esta conta. Qualquer que fosse ela. A repercussão com o projeto. Eu já vinha. A gente naturalmente paga muitas contas ao longo da nossa vida. Por conta das nossas decisões. Eu fiz até várias analogias na postagem na época. E o vídeo deu bastante repercussão. Então, assim. Se você não cuida da tua saúde. Você vai pagar uma conta. Se você não cuida da tua família. Não se dedica à tua família. Você também vai pagar uma conta. Se você trabalha demais. E não dá atenção aos teus filhos. Você vai pagar uma conta. Então, naturalmente, a gente já paga muitas contas por conta das nossas decisões. Das nossas atitudes. Se você guarda mágoa. Se você não fala com a tua família. Com o teu pai. Tudo. A gente sempre vai pagar várias contas. Então, a ideia é essa. Que contas você quer pagar? Eu decidi que se eu tivesse que pagar alguma conta. Por ter investido. Decidido empreender na minha vida. Usando a maratona como um veículo. Eu estava disposto a pagar as contas que aparecessem. Então, foi esse o contexto. Em outro momento do livro, você fala sobre empreendedorismo. Empreender revela a sua melhor versão. Você tinha esse perfil antes de entrar no projeto? Antes de começar esse ciclo de maratonas? Não. Eu sou filho de pai militar e de mãe empresária. Até aquele momento, antes do projeto, eu sempre carreguei comigo o lado conservador do meu pai. De buscar estabilidade. Estabilidade profissional. Para você construir patrimônio, família e tudo mais. E aí, daquele momento em diante, da escolha de seguir em frente, empreender na minha vida, começou a aflorar ali. Eu acredito na influência da minha mãe e da minha esposa. Minha esposa também é empreendedora. Minha mãe foi empreendedora. E eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa. Mas, por N motivos, circunstâncias da vida, eu sempre me mantive no emprego estável. Aí, chegou o momento de arriscar. E aí, eu decidi entrar no mercado de palestras, de mentoria, fazendo algo extraordinário. Eu visualizei que aquilo ali seria a porta de entrada, porque é um mercado que tem muita concorrência. Mas que, ao conseguir realizar esse feito, a possibilidade de gerar repercussão e de realmente construir uma nova história e conseguir ser remunerado por isso, essa era a minha visão de futuro. De construir uma nova história e, através de inspirar outras pessoas, de despertar o potencial que existe dentro de cada um de nós, eu, naturalmente, conseguiria também algum retorno financeiro. Você se lembra exatamente o momento em que você falou em público sobre o projeto proposto? Conta no livro vários trechinhos interessantes, assim, e esse é um deles. Sim. Eu vivi um conflito muito grande, né? Primeiro, isso aí ficou na minha cabeça. Porque você se questiona e você acha que você está ficando maluco, né? Então, eu me questionava muito. Mas por que? Por que isso? E isso só ia crescendo e tal. Eu tinha essa vontade de fazer. Aí eu estruturei como um projeto. Isso foi em dezembro de 21. Em abril de 2022, aí eu decidi sair da empresa. Já estava com o projeto estruturado. Eu já tinha conversado com algumas pessoas. Já tinha dado alguns spoilers pra minha esposa também. E aí, depois, eu sentei e conversei com a minha esposa. Falei, olha, eu saí da empresa pra fazer isso e tudo. Óbvio, ela ficou assustada, ficou chateada. Mas depois a gente conversou, ela entendeu, mostrei tudo. Teve impacto emocional e financeiro. Instabilidade, né? Gerou nela a instabilidade emocional e financeira. E eu tive que controlar tudo isso. Mostrar, tá aqui o dinheiro que a gente vai usar. Que eu vou usar pra manter o padrão da família, as contas e tudo mais. E tocar o projeto. E tive que ter algum controle emocional ali também pra tocar o dia a dia. E aí, depois, eu comecei a anunciar publicamente. O grande anúncio público só aconteceu faltando, acho que, uma semana pra iniciar o projeto. Até lá, eu já tinha conversado com vários profissionais e tal. Eu tinha formado a equipe multidisciplinar. Algumas outras pessoas sabiam, mas anúncio mesmo no Instagram e publicamente foi faltando uma semana. E aí, depois, teve a primeira entrevista na Record, que eles vieram aqui no dia anterior ao início do projeto. E aí, teve e passou também na televisão. Então, foi assim que foi a divulgação. Muito bem. E quais feedbacks você vem recebendo durante as palestras? As pessoas te abordam? Elas perguntam? Tem questionamentos específicos? Sim. A palestra, as pessoas, no início, ficam assustadas. Até como é um processo. Assim como foi no projeto, no início, todo mundo desconfiava. Na palestra, também no início, o pessoal ficou um pouco chocado. Depois eles vão entendendo. E eu acredito que está conectando muito com as histórias das pessoas. Porque isso fala muito sobre você acreditar em você mesmo. De você não ter medo de sonhar grande. De você acreditar no teu sonho. De você ir atrás do teu sonho. De você ter coragem de dar o primeiro passo. A gente, muitas vezes, tem medo de ir atrás dos nossos sonhos. Porém, em receios. Porém, em medos. Seja um sonho dentro da empresa, fora da empresa. Na família, numa viagem. Ou qualquer coisa. Então, os feedbacks que eu tenho recebido são muito positivos. De pessoas que, de fato, se sentem inspiradas. E esse é o objetivo que eu tracei para a minha vida nessa segunda metade da minha vida. Se é que eu estou na metade, ou se eu já passei. Eu decidi que eu faria coisas de impacto. Com o objetivo de inspirar e transformar a vida. Esse é o meu propósito. Muito bem. Sobre a alimentação, Hugo. Você continua se alimentando como você se alimentava durante o projeto. Você é um Hugo diferente daquele de antes do projeto. Como que você vem, em relação à alimentação. Vem depois desse projeto das 365 maratonas. A minha alimentação mudou muito para a realização do projeto. Então, eu não podia comer qualquer coisa. Hambúrguer, pizza, fritura. Precisava ter disciplina na alimentação. E após o projeto, eu consegui manter essa alimentação. A maior consciência com relação à qualidade do alimento que a gente come. Porque ele influencia em tudo. No nosso comportamento. No nosso sistema digestivo. No nosso sono. Na forma como a gente reage às coisas. Tem alimentos inflamatórios. Alimentos não inflamatórios. Então, a alimentação é importantíssima. Eu consumo... Óbvio, às vezes me dou o luxo de ter algum prazer em comer alguma besteira. Mas isso é exceção. O 80-20, a grande maioria da minha alimentação. É a alimentação que eu considero saudável. Após o projeto, eu reduzi bastante o volume. Mas eu já retomei o peso. Eu terminei... Eu comecei o projeto com 76 quilos. Terminei com 70. Perdi 6 quilos. O que foi considerado bom. Para quem consumiu 2 milhões de calorias ao longo do projeto. E após o projeto, eu precisei parar. Interromper mesmo a atividade física para me recuperar das lesões. E aí, em 6 meses, eu engordei 8 quilos. Voltei ao peso que eu estava antes de iniciar o projeto. Agora eu estou com 77. Retomei os treinos novamente. E estou mantendo. Então, eu estou feliz com isso. 1,83m está no peso bom. Está bom. É isso. E como você não participava de competições oficiais. Você não tinha aquela estrutura de uma competição oficial, de uma maratona, para te atender. Como é que você fazia com a hidratação antes, ao longo e depois da prova? Bom, antes, eu tomava em casa mesmo. Durante, eu levava a mochila de hidratação. Durante um bom tempo, eu levei a mochila de hidratação nas costas. Então, eu carregava ali um litro a um litro e meio de água. Ia repondo ao longo do trajeto. Fazia algumas pausas para repor a água. Tomava isotônico também, água de coco. Depois de um tempo, por conta de um fortalecimento, eu senti dor na lombar. Aí, para não impactar a lombar com a mochila. E também, durante a lesão, eu comentei ficar caminhando 10 horas. Eu decidi carregar a garrafinha. Gostei daquele formato. E dali para frente, eu sempre carreguei uma garrafinha de 500ml. Ia repondo, né? Comprando outras. Pegando outras. Então, essa era a minha hidratação. É assim que funcionava. Eu levava ela comigo. Tudo comigo. Eu precisava ser autossuficiente. Independente. Prático. Tinha que levar tudo comigo. Então, eu levava minha alimentação na cintura, numa pochete. Visualmente, era horrível, né? Você correr uma maratona com pochete e com mochila de hidratação nas costas. Inclusive, eu fazia isso nas maratonas oficiais. Porque eu participei de algumas maratonas oficiais em São Paulo, no Rio, em Uberlândia. E eu ia do mesmo jeito. Não interrompia a minha rotina. Aquilo aí, para mim, era sagrado. Não fugir do hábito. E me ajudou muito. Porque eu ficava independente. Às vezes, eu comia... Como eu precisava comer a cada 20 minutos carboidrato, eu aproveitava e me hidratava nesse momento. E, às vezes, a hidratação da prova, ela não coincide com o teu momento de alimentação. Então, para eu não pôr em risco, ainda mais, o fato de ter tido deslocamento. Mas não pôr em risco a maratona, o processo de recuperação, eu precisava estar com a minha água. E você faz ideia de quantos pares de tênis você utilizou ao longo desse ano? Foram 28 pares de tênis. Os quais 20 eu comprei. Oito eu ganhei. Aí, as marcas me enviaram. Apesar de não ter sido patrocinada por nenhuma marca esportiva, eu tive contato com boa parte delas. Recebi alguns tênis também. E conheci mais o mercado, como funciona. Então, essa foi a parte prática. Tênis de placa, com placa de carbono e sem placa? Tênis com placa e sem placa. A grande maioria dos tênis foram tênis com placa. Mas eu intercalava também com tênis sem placa. Eu desenvolvi facite plantar ao longo do projeto. Existem muitos estudos aí que falam que a placa pode contribuir para isso. Não posso te dizer que foi isso. Pode ter contribuído. Mas o volume de corrida era muito grande. 42 quilômetros por dia, 300 quilômetros por semana. Então, acredito que mesmo que não fosse um tênis com placa, fosse só sem placa, a probabilidade de ter alguma lesão na face do pé era grande. Então, depois eu tratei. Depois que eu terminei, eu tratei. Mas eu me adaptei muito bem aos tênis com placa. Eu tinha alguns modelos que eu testei, me adaptei e me sentia muito bem. E mesmo tendo placa, era um tênis que eu me sentia confortável. A pisada era confortável e estável. Você nunca foi um corredor velocista? Não. Não. Assim, na equipe, eu sempre fui um atleta mediano. Eu não era um dos mais rápidos. Nunca ganhei troféu em provas. Eu fiz pouquíssimas provas. Então, eu considero que eu nunca fui um atleta velocista. Tinha força, mas não era o meu forte ali. Não era mais resistência mesmo. E qual frase mais te marcou ao longo dessa jornada, Hugo? Que mais me marcou? Uma das. Ah, são várias. Eu gosto de frases, né? Usei várias frases aí nas camisetas. Frases que me motivavam, né? Que eu buscava um significado nelas. Eu comecei o projeto com uma camiseta um dia de cada vez e terminei com um dia de cada vez. Quer dizer, foi importantíssimo, né? Viver um dia de cada vez pra tudo na nossa vida, né? Ter paciência, ser resiliente. Eu acho que a frase que ficou e que eu mais me marca e é o que eu levo pra frente, pra que de fato consiga desenvolver nas pessoas o senso de que elas são capazes, é de que nunca é tarde realmente pra você escrever uma nova história. É, acreditar em você. Hugo, você consome outros tipos de mídias, séries, filmes, livros? Quais que você indica aqui pro pessoal do Arena Podcast? Sim, gosto muito de leitura. Ganhei muitos livros ao longo do projeto. Tá tudo aqui na lista de leitura. Agora tem... Já consegui ler alguns. Eu usei alguns livros pra me preparar para o projeto propósito, principalmente a questão mental, né? Então, Ideias que Colam, Disciplina e Liberdade, do Joko Willick, Responsabilidade Extrema também do Joko Willick, O Milagre da Manhã, As Sete Leis do Triunfo, né? Não, As Leis do Triunfo. O que mais? O Jeito Harvard de Ser Feliz. São vários, são inúmeros, mas foram muito bons pro meu desenvolvimento, preparação pro projeto. Filmes, eu gosto muito de filmes. Vários filmes me inspiraram. Gosto de documentários, né? De autobiografias e de outros filmes inspiradores. Um filme que me marcou muito foi 14 Picos, que conta a história do nepalês Nines Dykes, que é uma das 14 maiores montanhas acima de 8 mil metros. Batei um recorde. Ele mostrou também que pessoas como um são capazes de fazer coisas incríveis. Gostei muito também do filme King Richard, o pai da Vênus e da Serena Williams. Conta a história delas. A Destemida também, que conta a história da Jessica Watson, que atravessou o mundo aí num barco à vela. E tantos outros. Eu sempre procuro extrair algum aprendizado dos filmes. Por mais que sejam filmes de ficção, sempre tem alguma mensagem que a gente pode aplicar na nossa vida. E você pratica e consome outros esportes? Eu pratiquei o triatlon antes de embarcar no projeto propósito. Ainda tenho a bicicleta aqui. Não sei o que eu vou fazer com ela, porque eu devo permanecer ainda no mundo da corrida por um bom tempo. Pratiquei basquete praticamente minha adolescência inteira, dos 12 aos 18. Acho que foi o esporte que eu mais pratiquei ali no início. Depois tênis. Eu gosto muito de esportes. Apesar de nunca ter sido um atleta mesmo e vivido o esporte, eu tinha uma facilidade com esportes. Sempre pratiquei atividade física. Sempre tive vivido com esporte de alguma forma. Acredito que isso me ajudou também no desenvolvimento da corrida. E como que você vê o cenário da corrida de rua no Brasil? Tem ganhado mais visibilidade? Os veículos de comunicação tem apoiado? Tem dado espaço nos programas esportivos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, está crescendo muito. E fico muito feliz com isso. O volume de pessoas vindo para o mundo da corrida está crescendo bastante. O que é fantástico. E eu pretendo incentivar cada vez mais. A corrida é importante não só para a questão física, mas principalmente para a questão mental. Eu acredito que as empresas se conscientizaram disso também. Tem várias empresas colocando programas de saúde e bem-estar e fomentando a prática de atividade física, criando equipes de treinamento. As marcas estão investindo pesado em patrocinar grandes eventos, eventos de corrida. O Brasil é o país do futebol, sem dúvida. A grande parcela do dinheiro que está no esporte está no futebol. Eu vejo que a gente perde muitos talentos, muitos atletas que não conseguem se manter, porque tem que pagar contas. Mas eu acredito que com a vinda dessas empresas e de cada vez mais a gente tendo eventos de corrida, acredito que isso possa democratizar um pouco mais. Eu torço para que a gente tenha alguma lei que possa beneficiar a todos, tanto o governo, quanto empresas, quanto atletas. E essa é uma bandeira que eu vou levantar também, empreender com propósito, adotar atletas. Se cada empresa pudesse adotar um atleta e ter algum abatimento de imposto, eu acredito que a gente conseguiria investir mais no esporte e desenvolver mais a nossa nação. Tem duas coisas que eu acredito que mudam uma nação. A educação e o esporte. Então, é isso. Muito bem. Estamos chegando na parte final do nosso Arena Podcast. Quero deixar o agradecimento aos nossos apoiadores. A Seward Comunicação Integrada, a Riboc Park Shopping Barigui, a Visão Correspondente Bancário e também a Academia Be Happy aqui de Curitiba. Hugo, próximo projeto, projeto que está em andamento, tem algo mais desafiador que está por vir? Tem, tem sim. Eu devo anunciar logo, logo. Ainda estou em desenvolvimento e em processo de aprovação com a esposa. Então, eu sempre preciso tomar um pouco mais de cuidado. Mas tem, eu decidi fazer coisas ousadas, sempre com alguma contribuição. O próximo projeto deve vir com uma conscientização grande com relação ao câncer e à depressão. O mundo que a gente vive, essa busca que as pessoas vivem por dinheiro. Porque a sociedade vive disso. A gente precisa do dinheiro. Do dinheiro para pagar contas, para a gente tocar a nossa vida. Só que a forma como a gente está estruturado, isso está gerando uma individualização cada vez mais das pessoas. Pessoas cada vez mais doentes, depressivas, câncer aumentando alarmantemente. E uma das formas da gente prevenir isso é através da atividade física e de hábitos alimentares mais saudáveis. Então, essa vai ser a bandeira que eu vou levantar no próximo projeto. Logo, logo você vai ficar sabendo. Também relacionado à corrida. Também relacionado à corrida. Eu decidi empreender na minha vida, empreender com propósito. Propósito é algo que dá significado à vida. Então, eu decidi que eu quero inspirar e transformar vidas através da atividade física. E torço, sonho, para que cada vez mais empresas busquem também um propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. De que o lucro não seja o principal objetivo. Eu decidi empreender, empreender com propósito. E eu quero levar comigo empresas que acreditem nisso e que queiram também buscar essa bandeira. Muito bem. Hugo, quem quiser comprar, adquirir o livro Projeto Propósito, Nunca é Tarde, para escrever uma história, precisa acessar qual o link, qual é o caminho e quais são as suas redes sociais. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. A satisfação está aqui contigo. Quem quiser adquirir, conhecer melhor essa história, que não é mais do que quilômetros percorridas, é um projeto de vida, é um projeto sobre acreditar em você, acreditar que nada é impossível, acreditar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, acreditar que nunca é tarde para escrever uma nova história. Esse livro está disponível no meu site, ogofarias.com, através dele você consegue acessar, ou nas minhas redes sociais, o Instagram, ogofarias365, na minha bio lá, você também tem o link direto para adquirir o livro. O livro é entregue para todo o Brasil. E é isso. Muito bem, Hugo, muito obrigado pela participação, sucesso na sua jornada e nos seus objetivos, e até uma próxima. Te espero aqui em Curitiba para uma maratona aqui na capital paranaense. Será um prazer. Nunca correr Curitiba, e vou correr, sim, com certeza, que dizem que é uma das melhores maratonas aí do Brasil. Com satisfação eu correr contigo, ou falar aqui contigo. Obrigado, um forte abraço. Valeu, um abraço, Hugo. Muito obrigado pela participação pessoal, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.